Fala aí, galera! Aqui quem fala vai te trazendo pra vocês mais um vídeo de Zero Falls. Galera, seguinte, o que nós vamos fazer hoje? A quest. Nós vamos fazer, finalmente, essa quest aqui. E, segundo as dicas que eu recebi pelo Discord, é um lugar meio difícil, meio fodinha de sobreviver. Então, a minha chance de sobreviver contra, tipo, umas 10, 20 naves de Tier 2 seria praticamente zero. Mas, parece que se eu for desarmado, né? Então, essa nave não tem arma nenhuma. Parece que eu vou ser bem recebido e a gente vai poder concluir a quest sem grandes complicações. Então, tá me armando e tudo mais, porque o jogo mesmo, ele disse que você deve se preparar bem, porque vai ser bem difícil, vai ter muita treta. Mas, talvez seja necessário depois da gente concluir essa quest, no momento, né? Pra fazer ela. Eu acho que, então, é mais fácil, se a gente for desarmado mesmo, completar ela e ver o que vai acontecer depois, né? Pra questão também do segundo tripulante, né? Na verdade, o terceiro tripulante, né? Porque eu tô contando eu mesmo também. Parece que ele vai liberar durante uma quest de história também. Então, a gente tem que concluir isso aqui pra encontrar o próximo. Então, no momento, a gente vai continuar mesmo. Não tem jeito. Nossa progressão tá limitada aí pela história do jogo. A gente já tá quase chegando no meu objetivo. Eu espero que eu não sei... É... Não, nem Ferrandeira destruiu isso aqui. Nem Ferrande. Vamos lá. License. 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 Tudo bem, meus amigos? Tudo bem? Eita, prela. Tem alguma coisa aqui que tá me proibindo de usar o hiperespato. Caraca, nem sabia que eles tinham isso, rapaz. Tá vendo? Eu tô passando aqui na ondinha. Eu não vou marcar ninguém. Aquela navezinha que eu peguei, beleza. Aquela lá é uma um pouco maior, parece. É igual aquela, né? Só que é um pouco maior. Vamos ver que nave que tá soltando esse negócio aí. Essa chifurinha e fula. Por enquanto, tá parecendo tranquilo. Bem tranquilo. 10 km. Vamos ver. Peraí, peraí, peraí. Tem outra grande ali também em cima. E outra ali. Vamos ver o que tem aqui. Ah, essa aqui não é uma nave. É tipo uma estação que eu acho que bloqueia a minha viagem. Eu ia para o espaço. Tá bom. Ó, licença, amigo. Eu sou apenas um mercador comum. Tô vindo aqui. Eu sou trabalhador honesto. Eu só vim para destruir o mundo. Caramba, cara. Olha, andar nessa velocidade aqui seria impossível mesmo de eu conseguir entrar nessa estação se eu tivesse que lutar com eles, cara. Sem condição nenhuma. Vamos lá. Ajeita aí. Aquela docada linda. Boa. Pronto. E vamos ver o que a gente vai fazer ali dentro. Olá, meus amigos. Deixa eu tirar minha arma, né? Porque nunca se sabe. Dá para me mexer nisso aqui? Acessar o cargo. Nada. Vai que encontra alguma coisa, né? Vai estar vazio. É meio estranho se uma estação ativa você puder entrar em qualquer lugar e ele pilhar tudo, né? Então, o que é isso aqui? Esse console não está conectado a nada. Parabéns para nós. Eu vou lá pegar as... Olha, dá para mexer ali e vender coisas e tal. Vamos antes de destruir tudo. Vamos ver o que eles estão vendendo. Já pensou se eles estão vendendo tecnologia de tier 2 que inclui... Acho que rail guns, armas laser. Uma laser tier 2 ou 3? Não sei. Campos de força também. Opa, tem mesmo. Não, mas aqui... Eu não sei se é tier 1 ou 2, mas a gente já sabe. Já sabe, já sabe. Tudo sabido. Embaixo. Uma arma melhor? Não, só pior, né? Também veio uma screenshot, pessoal. Vamos ver o bar deles. Vai que tem alguém novo ali para contratar. Veio uma screenshot bem legal de uma arma com 1.000 de DPS e seria o queimar 5 vezes mais forte do que a minha. Então, não tem nada ali. Eu digo que eu recebi também que o jogo é muito, muito, muito fácil de bugar. Essa econômica revelada que serve foi ali. Muito fácil de bugar nessas coisas principais. Então, filtrar o chipyard. Eu já infiltrei. Então, se você puder fazer um backup do saves, faça. Porque tem uma boa chance de você fazer alguma coisa que não era para fazer ou que o jogo não está preparado para aceitar que você faça que poderia destruir o seu save inteiro e aí você teria que começar de novo e não seria muito legal. Então, também estou fazendo uns backups aí de vez em quando. Espero que esses soldadinhos aqui não me atrapalhem nem nada. Estão bem de boa. Isso aqui é um... Passo só para ver, né? Mas eu acho que não teria nada. Será que é isso aqui? O que é isso aqui? Parece em geradores ou torres ou... Não sei. Ah, parece que achei. Ok, esse é o lugar. Uma dessas máquinas vai ser o banco de dados central para o servidor. Me dê um momento. Hum! Não, não estava tentando muito forte. Estava meio frustrado. Estamos usando a criptação aí de milhares de anos. Ok. Hum, parece que eu ativei o alarme. Eu tenho certeza que isso é de alguma forma a culpa sua. Tá, e droga, e agora? Bom, agora você escapa com os dados. Você não tem ainda? Está na sua cabeça. Ai, caramba. Agora traga a sua cabeça de volta para a gente pegar os códigos. Mas esses caras querem me matar. É, eles querem. Bom, boa sorte com isso. Lembra que isso aqui só funciona se você voltar vivo. Ah, tá. Ah, tá. Vamos fugir, vai. Por sorte, a gente colocou a nave daquele lado. Então, até lá não vai ter ninguém. O único problema que eu teria, né, seria se eles começarem e atirar na nave. Aí a gente não tem chance nenhuma, mas se eles desconsiderarem a nave, está tudo beleza. Ó, aqui ainda não está estourando nada. Isso é um bom sinal. Cadê meu amigo? Bora. Cara, isso é insano. Nós não podemos lutar com esses caras. Olha quantos deles tem aí. Vamos nos esconder nos asteróis. Eles não podem atirar na gente se tem pedras no caminho. Ok. Ai, caramba. É isso mesmo. Ai, caramba. Ai, caramba. Vai, mano. Vai, só vai. Só vai. Dá pra ativar? Não dá pra ativar o hiperespaço lá. E agora? Caraca, velho. Olha os foguetes. Isso. Tomei uma foguetada, mas... Mano, vai. Vira. Ah! Droga. Ah, não estoura, não estoura, não estoura. Cavalo de pau, cavalo de pau, cavalo de pau. Ah, o foguete, o foguete. Ah! Fogueta, fogueta, fogueta. Isso, vai com calma, vai com calma, vai com calma. Não, com calma. Tem um trilhão, tem um zilhão de pessoas querendo matar nós. Peraí, 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 peraí. Vira ali, vira ali. Se eu conseguir passar reto ali, vai ser... Ah, o foguete. Ah, o míssil. Tá, ele fica desligando toda hora. Cariga de novo aí, filho. Cariga de novo aí e passa reto. Vai, vira, 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 vira. Não passou. Cariga de novo. Cariga de novo. Só vai, só vai, só vai, só vai. Passa, 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 passa. Toda vez que ele vai bater em um asteroide, ele para, né? Pelo menos a gente não morre assim. E ali, ali, ali é vitória, é vitória. Vai. Só vai, mano. Confia. Confia. Yes, we can. Passa reto, passa reto, passa reto. Hiperespaço é vida? Eu não sei se é hiperespaço isso aqui, acho que não é, Se não, seria mais rápido ainda. Ufa. Basamos. Ufa. Nem acredito que a gente conseguiu. Caramba. Eu estou até com medo de olhar a nave, pessoal. Vamos olhar a nave. Para ver se não está explodindo nada, não está pegando fogo. E foi o míssel, não é, que pegou? Meu amigo, conserta ali, vai. Eu sei que a gente está, ô meu amigo, meu amigo, meu amigo. Vai lá. Isso, seja um bom garoto. Estamos viajando aqui, aparentemente está todo mundo vermelho, acho que a gente virou inimigo do mundo, talvez. Ok. Mano, o que é isso? Eu sou procurado, é isso mesmo? Bom, vamos lá, 300 quilômetros, eu acho que vai ser de boas. Confia, pessoal, confia. Confia. Quando muda de setor, os caras spawnam na sua frente, isso é meio baleia, mas ok. Cara, não tem um carinha azul. Só tem os transparentes, que são naves abandonadas, então todo mundo já morto dentro delas. Inclusive, eu posso ficar vendo, às vezes, vai que você encontra uma nave muito boa abandonada dessa, seria muito legal. Mas, estamos chegando, várias naves abandonadas, não sei quem foi que matei todo mundo. 90 quilômetros, 80 quilômetros, chegando, chegando, chegando. Eu acho que conseguimos aí, pessoal. Eu acho que conseguimos. Opa, spawnou um cara ali. Eita, preula. Quem são vocês? Quem são vocês? Tô com medo de desativar o hiperespaço aqui, sei lá, né, o supervelocidade. Ah! Só porque eu desativei. Ah! Calma! Calma, video! X, 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 X! Aí! F, sai daqui! Só vai! Tô vivo! Uhul! O que foi esse barulho todo? Você não pode levar dados roubados, criptografados, quietamente? Eu não chamei esses caras. Tá, eu suspeito que algum dos líderes das facções piratas ouviu falar do nosso esquema e decidiu dar uma mãozinha. Eu digo que nós temos a vantagem na situação Que bagunça Sim, nós temos coisas pra fazer Vamos pegar esses dados aqui E espalhar pelo setor inteiro Eu vou jogar alguns corpos No espaço Para satisfazer a SSC Talvez um vivo Ou dois vão Vão dar conta do recado Cadê o Marv? Ok, né Bom, eu suspeito que a próxima vez Que eles virem você vivo Eles vão começar a atirar Pelo menos agora nós vamos conseguir Comprar o que quisermos das Trade Hubs Parece legal Quest completed, run É, eu runei, runei pra caramba Seven Star Coalition agora te odeia Olha, que bom Então aqueles caras azul que eu achava de vez em quando Não vão ser mais azuis, né Beleza, beleza Então fizemos a nossa primeira quest Vamos lá Tira essa nave aqui Essa aqui, galera Eu já deixei ela preparadinha E qual que foi a grande diferença Qual que foi o diferencial Que eu fiz nessa navezinha aí Bom, antes de mais nada Deixa eu falar com a IA E aí eu vou mostrar o que eu fiz E vai ficar, acho que um pouco melhor Da gente pilotar E vai ficar um pouco mais letal Juan, e aí Você tá aqui ainda? Vou explicar a pesquisa Vário Tá Não tem nada aqui Barman Você quer beber? Sim Cerveja Por favor, volte outra vez Obrigado, meu amigo Não, valeu Marvie, aí, cara Olá Oi É, esse é meu amigo Bom, vamos lá Marvie Cadê o Marvie? Foi foda Então, pessoal Lembra que aquela nave Tinha quatro grandes canhões E ela estava aqui É, agora escute Agora que você finalmente Completou As tarefas mais básicas Eu dei o seu sistema de clonagem Um pouco mais de pensamento E eu decidi investir um pouco de energia Em reparar O seu Suporte, né O sistema de suporte do seu cérebro Pra você ficar menos estúpido Ok Tá, o que eu faço? Eu aumentei o seu sequenciamento genético Pra mim ter habilidade de combate melhores Tudo que tem que fazer agora É escolher o que eu quero aprender Como ponto de talento? Sim, como ponto de talento Parabéns Você ganhou um ponto de talento É, estou ganhando por fazer coisas Tá, seu cérebro não é Tão simples quanto A sua personalidade Então, isso não vai acontecer sempre Se eu escolher errado Tá, ok Então a gente ganhou um ponto de talento Olha que da hora É, eu tinha uma nave aqui, né Mas tá vendo que não tá ali Se eu for só doidão ali e sair Já sabe o que vai acontecer Cara, ela tá ali, mas não tá Trator para o dock Realmente, ela soltou? Ué Bom Olha, mais alguma coisa que eu quero pedir de você Você pode explorar o sudeste do sistema? A área vermelha? Sim Parte vermelha Tá, o que eu tenho que fazer ali? Tá, ele está falando sobre os SSC Aqueles caras que vieram ajudar no último momento Eu lembro disso Eu acho que aquelas naves eram do setor vermelho do espaço Eles estão nos ajudando especificamente Porque nós estamos Passando a perna na SSC Ok O que você tem contra a SSC? É uma longa história Tá, e... O que tem na zona vermelha? Na minha estimação Se esse sistema for dividido da metade Pela coalizão das sete estrelas Então as pessoas do lado errado Do sistema provavelmente... O que é? Tá, as pessoas do lado errado Vão ser os carinhas bons de alguma forma Tá, a gente já viu que eles ajudaram na luta Então a gente teria que dar uma checadinha Pelo menos, né? Então, ok Pior cenário As pessoas de lá são Pau no... Né? Naquele lugar E o sistema inteiro é Pau naquele lugar Então... Vamos ver se eles são amigos, né? Vai que eles são... Ok, faz sentido Vamos lá, então Ver o que a gente pode fazer Inclusive, agora que a gente, né Fez essa caca Talvez... Talvez... A gente tenha agora acesso A... Peraí, peraí Vai pra lá Talvez a gente tenha agora acesso A... Armas melhores, né? Alguma coisa do tipo Enfim, vamos dar um... Undock Beleza, tá vendo, pessoal? Então, ó As quatro torretas ali na frente Controladas pelo Marvy Aquelas lá, lá, mais levinhas E as torretas mais fortes, né? Os canhõesões Eu troquei, eu não tô usando foguete, não O canhão é mais fácil de acertar E se eu quiser foguetar Eu tenho aqui, ó, né O negócio central de qualquer forma Então, tá tudo certo A gente vai dar o reload Prepara aí as armas Os caras que estavam brigando, cara E aí? E era naika? Vamos ver se tá sobrando Algum pedacinho aí de nave pra mim Será que eu posso atirar nos caras? Ó, tem um... Tem uns caras sendo jogados no espaço aqui Parece dinheiro grátis, né? Caraca, velho Os foguetes voando Oh, calma O Marvy atirando sozinho Vai lá, Marvy Boa sorte Boa sorte, boa sorte, mano Pera aí, você tá atirando no... No pequenininho aqui, né? Tá, legal Eu só tô aqui pra... Na real Ó, que da hora, velho Ele atira até que bem com esses canhões Diferente dos foguetes Muito bom Muito bom Enquanto isso, né Eu vou passando aqui, ó Créditos Menos uma torreta Eu tô achando que eu tô fazendo inimigos Acho que o Marvy tá atirando todo mundo E a gente vai acabar matando todo mundo Ah, cara Quer saber, velho Você é grande Você é o primeiro alvo, mano Tô nem aí Você não tem motor Você não tem radiador Você não tem reator Você não tem nada, velho Tira aí, velho Tô nem aí Acho que a gente tá sendo Meio que atacado Torei ali uns negócios Torei mais um negócio Airlock foi pro saco, beleza Tomei de atacar aqui Do lado Tudo bem Carrega aí de novo Ó, foguete Tô nem aí, mano Tô nem aí O cara tava vivo? Não Acabou de morrer Ó o pequenininho ali Estourando Au Depois a gente pode fazer Reparo aqui do lado Então tá tudo certo Aqui é o quê? Tá vivo Tá atirando em mim? Pronto Agora não tá mais vivo Tem mais alguém da zona aí? Tem Nossa, tem Ah, se tem Apesar que eles estão ocupados Se matando Deixa eu passar aqui E pegar tudo Isso aqui é tudo Basicamente E os caras já estão indo embora Nem todos eles ficaram hostis Mesmo a gente atirando aleatoriamente Em quem tava na frente Que é um bom Modo superandi E os piratas já devem estar acostumados com isso Então eles me perdoaram Ó, Fih Puxa esse negócio direito Pronto Pronto Mas capacidade A capacidade sempre é muito importante Porque é difícil de pegar Olha Será que eles vão ficar defendendo ali Minha estação? Não, eles estão indo embora Minha estação é essa aqui Ó Eles estão indo embora Vamos dar uma olhada no mapa Como é que esse setor vermelho aí Ah, esse setor, né? É ali que eles querem que a gente vá Parece Distante Ali tem uma estrela São sete estrelas mesmo? Não são mais? Pera Cara, isso aqui são tudo estrelas, né? Uou 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 Sério? Pera aí O mapa tá sendo criado conforme eu tô expandindo ou o quê? Olha isso Galera Esse mapa é gigante Ele ainda tá sendo preenchido, galera Olha Que absurdo Olha Vamos 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 colocar de novo aqui, ó Olha isso Isso Que tudo que a gente viu, né? Na série, né? Então a gente viu meia nébula De uma estrela Que tem uma Duas Três Quatro Cinco Seis nébulas Sendo que algumas delas são, tipo Quatro vezes maior do que essa E essa aqui é a primeira estrela de Uou 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 Big fucking Uou, galera Nossa Eu não acredito no negócio desse O mapa é colossal, cara Tem umas estações ali, ó Tipo aquela ali Que eu ainda não explorei Tem um monte de estação vazia também Que a gente poderia dar uma olhada também Caramba Se você gostou desse vídeo E gostaria de ajudar o crescimento do canal Compartilhe com seus amigos Links na descrição E por enquanto é só Valeu E falou Uou